Se eu falar uma coisa pra vocês, você sabe o que mudou no Flamengo? Você sabe o que mudou no Flamengo? Você sabe o que mudou no Flamengo? E dia 20 tá perto, tá próximo, parece que está longe, mas não está. E dia 20 é o jogo da volta aqui em São Paulo. Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, semifinal da Copa do Brasil. Mas será que vai acontecer dia 20 mesmo? Será que essa data pode ser mudada novamente? Até porque as notícias que estão saindo aqui é que o STJD vai julgar processos de Vasco e Corinthians por mudanças de data da Copa do Brasil nesta sexta-feira que vem. Enfim, o certo é que dia 20 tá marcado e vai ter esse grande jogo da volta, Corinthians e Flamengo aqui em São Paulo e vamos pra cima Flamengo. E o pessoal lá dos donos da bola, comandado pelo Neto, tava Veloso, tava Souza, eles debateram as chances de Flamengo e de Corinthians tentar reverter essa vantagem do Mengão. O Mengão venceu o primeiro jogo por 1x0. E cara, o Neto, ele falando sobre essa situação deste jogo, falou algo muito interessante. Por que que o Flamengo mudou? Em que o Flamengo mudou? Depois da saída do Tite e da chegada do Felipe Luiz. E eu vou trazer esse corte aqui pra vocês. Então já fica aqui comigo do início ao fim. Mas antes, pessoal, bem rapidão, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral. E também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos, autorais, deste corte que eu vou trazer pra vocês agora é lá do canal Band, o programa Os Donos da Bola, comandado pelo Neto. Também tem lá o Veloso, o Souza e companhia. E olha só o que eles debateram sobre o jogo do dia 20. O jogo da volta entre Corinthians e Flamengo aqui em São Paulo, semifinal da Copa do Brasil. E o Neto falou algo muito, muito, muito interessante sobre essa mudança no Flamengo depois que o Tite foi demitido e o Felipe Luiz assumiu o mais querido do mundo. Vamos acompanhar. Vamos lá. O que dá pro Flamengo reverter esse jogo dia 20? O Flamengo reverter, não. O Corinthians reverter 1x0, 2x0. O Flamengo que tem o Felipe Luiz, que voltou o Gabigol. Qual a ilustre? O que você pensa, Veloso, Souza e Pedro Ramiro? Ah, eu acho que ficou aberto, né? O Flamengo teve a oportunidade lá de matar esse confronto. As oportunidades, nós estamos vendo os melhores momentos. Esse foi no comecinho do jogo que o Hugo já fez essa grande defesa. Depois teve uma sequência, né? O Flamengo teve oportunidades realmente pra matar o jogo e não fez. Deixou o confronto aí aberto com 1x0 apenas. Certo que o Hugo também foi muito bem na partida. Mas o Flamengo, pelas oportunidades, pelo volume de jogo, poderia ter construído um placar melhor. Agora vai sofrer pra manter essa vantagem aqui contra o Corinthians e São Paulo. Eu dizia o seguinte, ó. Primeiro, eu falei brincando que o Marcelinho me odeia. Muito pelo contrário. O Marcelinho é um bom menino, um bom cara, ídolo do Corinthians. Eu achava que você era o maior, mas depois o Cássio. Mas vocês dois estão ali. Marcelinho, a gente ama você. Você é um bom menino, um bom cara e ídolo do Corinthians e que tem que ser respeitado e que deixou de duas Copas do Mundo. Não sei o porquê. A gente sabe, mas eu não sei o motivo. A gente sabe o motivo. Mas você deixou de duas Copas do Mundo. O grande Marcelinho Carioca. O que você pensa do Flamengo e também do Corinthians? Dá pro Corinthians ou não, Souza? Passa a bola, Souza. Eu acho que o jogo está em aberto, mas assim, apesar de pouco tempo, é outro Flamengo. A mentalidade é outra. A confiança, a verdade que mudou foi a confiança. A gente vê o Flamengo jogando de maneira diferente. Ainda não vejo que seja alguma coisa do Felipe Luiz, mas só a mudança. Mas eu acredito que o jogo ainda está em aberto. O Flamengo, como o Veloso falou, teve a possibilidade de decidir o jogo no Maracanã. Não decidiu. Agora o Corinthians precisa jogar melhor. É o primeiro tempo, né? É, o primeiro. Porque no segundo tempo o Corinthians teve três chances pra fazer gol, velho. É, teve. Mas não fez assim como é. Duas bolas na trave e o gol do Romero, cara. Mas o Flamengo também. O Flamengo teve a lenta do Gabigol lá. Não, mas no segundo tempo o Corinthians foi melhor. A lenta do Gabigol lá. Pra você, Pedro. Eu acho que no primeiro tempo o Flamengo foi melhor e o Corinthians melhorou, mas eu vejo uma mudança de cenário pra esse jogo da volta. Dos dois times, né? É, dos dois times. Ou só de um? Dos dois times. O primeiro que eu acho que o Flamengo mudou agora com o Felipe Luiz e é um time que se torna mais favorito que o Corinthians agora. Sabe o que mudou, gente? Desculpa, Pedro, pra você. Esse foi no segundo também. Esse foi no segundo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe o que mudou no Flamengo? Só uma coisa. Não tem mais trairagem. Não tem mais gente querendo mal, plantando mal, fazendo mal. Felipe Luiz ganhou duas partidas. Legal. Bahia e Corinthians vai perder, vai ter... Mas o ambiente é outro, o vestiário é outro. Não tem filhinho, não tem filho dentro do vestiário. Cada um na sua posição. Cada um na sua posição. Eu vou dar a vida pro jogador do Felipe Luiz. Disse. Olha a diferença. É, mudou o ambiente. Mudou o ambiente. Vai perder, pode ser campeão, pode não ser. Mas é um outro clima. É um outro clima. E aí, Pedro Ramiro, em relação ao que você pensou, o que você falou? Eu vejo um cenário diferente. O Flamengo me parece mais favorito, mas é inexplicável a simbiose, a energia. O que é isso? Tudo que acontece na Neoquímica Arena com o torcedor. É muito diferente. Quando o Corinthians joga na Neoquímica Arena, é difícil você cravar a favorita, porque a Neoquímica Arena... Simbiose? É, de fato. Isso é coisa de ciência, velho. É, e tem uma energia, uma química... Até água depois dessa. Não é fimose que você quis falar, Fio? Isso eu já tive, mas... Você arrancou, Fio? Você arrancou, Veloso? Não. Você arrancou a fimose? Nunca tive. Você nunca teve? Não. Por isso que você não falha? Não sei, mas nunca tive. Você nunca machucou o pipi? Não, não precisou fazer nada. Não sou? Já veio bonitinho, já. Bonitinho, tranquilo. Voltando para você, da fimose, da simbiose. E aí, o grande detalhe é que o foco do Corinthians me parece diferente do primeiro jogo. Por quê? Você empata um jogo contra o Internacional dentro de casa, muda o teu panorama... Jogou muito, né? Jogou bem, jogou bem. Foi bem, mas nesse momento... Mais o quê? O que importa não é jogar bem. O que importa é ter o resultado. Não, não. Isso em relação ao brasileiro. Sim, com relação ao brasileiro. Só a opinião sua. Do Souza e do Veloso, cada um tem sua opinião. Tá legal. Em relação ao brasileiro, um resultado horrível. Sim. Péssimo. Péssimo dos péssimos. Do Flamengo não é horrível. Mesmo tendo o sufoco que tomou, que é a Copa do Brasil, você tem o segundo jogo, você tem chance ainda. O resultado... Mas a bola que o Corinthians jogou no segundo tempo é pra amassar. Era pra amassar o Internacional. Porque tá tão lá embaixo que aí não repercute isso. E o que o Corinthians fez? O que o Corinthians jogou e se continuar assim, não cai. Mas aí veio o que você falou. Não tem que ganhar. É melhor jogar mal. Aquela conversa mole, né? E nem esporte. É melhor jogar mal e ganhar. Mas aí tem possibilidade pra isso contra o Flamengo ou não? Nesse momento precisa disso. Nesse momento, no brasileiro, não importa como joguem. Tem que ganhar. Tem que fazer três pontos. Porque a situação é complicadíssima. Agora, contra o Flamengo, o Corinthians já fez esse resultado há pouco tempo atrás, né? Quanto tempo faz que o Corinthians venceu o Flamengo em casa? Mês passado. Por dois a um. É, um mês aí atrás. Então é isso que o Corinthians precisa pelo menos pra levar pra pênalti. Mas é isso que... Eu acho que vai pros pênaltis. É, eu acho que a probabilidade é que dá pênalti. O Corinthians amassa, vai amassar o Flamengo. Agora... O Corinthians amassar o Flamengo. Agora vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo diferente do que o Corinthians enfrentou no brasileiro. Vai ser um Flamengo diferente. Essa é a verdade. É um Flamengo totalmente diferente do Flamengo daquele Flamengo do Tite. Eu não acho... Eu continuo com a mesma opinião. Vocês acham mesmo que o Felipe Luiz vai fazer tudo isso? Não, mas eu não acho que seja o Felipe Luiz. Eu acho que mudou. Mudou o clima. Mudou os ânimos, entendeu? Mudou o ânimo. A simbiose. A simbiose. A simbiose, é isso? A simbiose do elenco do Flamengo, ela melhorou. Então, é outro time. Vai enfrentar outro time. Mas o Corinthians tem mostrado dentro da sua casa que é muito forte. Agora precisa, dentro do brasileiro, para só jogar bem, fazer pontos. Eu vou falar para vocês o que é simbiose. Isso. Na tela. Na tela. Associação entre duas espécies que resultam em vantagens mútuas. Associação de dois ou mais seres que, embora sejam de diferentes espécies, vivem conjuntamente, com vantagens recíprocas e são caracterizados. É isso. Entendi não, ainda não. Que porra... Não, mas que porra é essa, velho? Você viu só? É a simbiose que ele falou entre Corinthians e a torcida. As espécies, a neocômica ali no Corinthians. Tem um... Cara, o que é isso? É, também não... É cavalo marinho com truta. Sabe? É o títico filhinho. É que eu ouvi os caras falarem e eu falei, vou usar no programa, né? Foi legal o que você falou, mas deu todo o contexto, né? Toda a visão, toda a gramática em relação ao seu pensamento, né? De uma maneira muito bonita, muito vistosa, né? Muito elegante. Essa simbiose. Essa simbiose que você tem entre você e as pessoas que ficam do seu lado, a característica é que vocês são dois seres quase que iguais. Diferentes. Porém diferentes. Diferentes. Porque isso é legal, porque a diferença em relação a isso é muito legal, porque o nosso DNA não é igual, por causa disso, porque a gente tem os seres diferentes. Joga o produto. Vem cá, Marquinha. Vem cá, deixa eu mostrar o Marquinha aqui. Vem cá, Marquinha. Marquinha que trocou esse biose aqui. É o Marquinha que é dois seres totalmente diferentes, né? Mas que a gente é curitia. E quem não é curitia, chupa o cotovelo e morre ele. Não é não, Marquinha? Verdade. É nóis, truta. Bora, cara. Esse é curitia. É isso. É exatamente isso que o Neto falou. O Flamengo é outro, cara. Mudou. Aquela nuvem, sabe? Aquela nuvem negra que estava ali em cima. Aquele ambiente hostil. Não existe mais. Com a chegada do Felipe Luiz, e outra coisa, o Felipe Luiz tem esse elenco na palma da mão. Cara, o Felipe Luiz conhece muito bem. cada um que lá está. Cada um que estão lá, o Felipe Luiz conhece. Então mudou, cara. Mudou. Dá água pro vinho. É outro Flamengo. Né? O próprio Gabigol tá tendo as oportunidades. Tudo isso influencia muito, cara. Muito. E com o Tite ali, a gente via que nunca ia dar certo. Nunca iria dar certo. Ah, mas Almeida nunca é uma palavra muito forte. É muito forte. Mas com o Tite no Flamengo nunca iria dar certo. O cara simplesmente eliminou a gente da Libertadores da América. E se ele fica pra esses dois jogos da Copa do Brasil, era certa a eliminação. Então, o Flamengo mudou em muitas coisas. O Flamengo é outro Flamengo. O elenco ali, os jogadores, a comissão técnica junto com o seu treinar é outro, cara. O ânimo, sabe? O astral, a energia é outra. É outra. Vai ser um jogo difícil pro Flamengo aqui na Neoquímica Arena, aqui em São Paulo, vai ser um jogo difícil. Mas eu, é como o próprio Souza falou, é um outro Flamengo. É um outro Flamengo que vem aqui em São Paulo enfrentar o Corinthians. Não é aquele Flamengo que perdeu aqui pelo Campeonato Brasileiro. Não é aquele Flamengo medroso, aquele Flamengo desorganizado, aquele Flamengo que era uma bagunça dentro de campo. era bola na área e seja o que Deus quiser. Não é mais esse Flamengo. Não é. É outro Flamengo, perdão. Agora comandado pelo Felipe Luiz. Pelo Felipe Luiz. Então vamos pra cima. Vamos pra cima do Corinthians. Antes temos um jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Clássico Fla-Flu. Nesta partida vamos ter vários desfalques. Sete desfalques. Pois sete jogadores estão aí disputando essa data FIFA pelas suas seleções. Então vamos enfrentar o Fluminense desfalcados. Mas já contra o Corinthians dia 20 vamos ter esses jogadores todos de volta. Então vamos pra cima. A gente tem muito, cara. Uma chance muito grande de salvar esse ano de 2024. Pra não se repetir o que foi 2023. Foi uma lástima. Não ganhamos nada. Nada. Ah, mais ou menos já ganhamos o Carioca. Tá de sacanagem com o Carioca. Se vangloriar por conta de Carioca como o próprio Tite tava se vanglorando. Não, mas nós ganhamos o Carioca. O próprio é o goleiro do Flamengo Rossi. Pô. Tá de sacanagem. Com esse time, com esse elenco, com esses jogadores se vangloriar porque ganhou o Carioca. Esse time do Flamengo foi feito, foi montado pra ganhar Libertadores, pra ganhar Copa do Brasil, pra ganhar Brasileirão. É pra isso que esse time foi montado. Não pra ganhar Carioca. Lógico que a gente vai ganhar o Carioca porque a gente tá disputando, mas nossa, como se o Carioca fosse aquilo. Então o Flamengo tem que vencer. é obrigação desse time vencer pelo menos a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro tá muito difícil. Não é impossível. Mas tem a Copa do Brasil aí. Tem a Copa do Brasil e vamos em busca desse título. Comenta aí embaixo, deixa as opiniões de vocês pro que foi mais este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações. Inscreva-se. 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 Obrigado.